Como testar módulo LGBT com multímetro Eu já fiz alguns vídeos ensinando a fazer testes em módulos LGBTs em inversor de frequência. Porém nesse vídeo eu ensinarei como testar o módulo LGBT fora da placa de potência ou um LGBT novo, usando apenas o multímetro digital. Não só como testar os diodos, mas também os gates. Como exemplo, eu vou testar esse módulo LGBT muito comum, que é o BSM50GP60, encontrado em versores da WEG e da LG. Ele possui um resistor NTC, responsável por medir a temperatura no dissipador, 6 diodos retificadores para entrada trifásica, 6 IGBTs com diodo antiparalelo para saída do motor e um IGBT em série com diodo para o circuito de freio. Aqui, acabei de abrir um módulo novo, e vamos testá-lo para ver se o mesmo está bom ou não. Com o multímetro em escala de continuidade ou diodo, primeiro eu vou medir para ver se não tem nenhum curto, entre os pinos que vão para os bornes de potência. Isto é, entrada de alimentação, UV e W, saída para o motor, RST e o barramento DC, positivo e negativo do mesmo. Depois disso, eu meço se estão os 12 diodos principais OK. Este é aquele teste que já ensinei a fazer antes em meu outro vídeo. Testar os diodos com multímetro em escala de diodo, não tem nenhum segredo aqui. E observem que eles estão OK. Vou medir também o diodo de freio, que é um diodo apenas. Seria o décimo terceiro diodo do circuito. E ele também está OK. Agora, com o multímetro em escala de resistência, vou medir o resistor NTC. Normalmente é um valor baixo na escala dos quilohms, igual esse daqui, que está OK. Para medir os gates, uma das formas que eu gosto de fazer é colocar o multímetro em escala de capacitância, e todos eles devem dar o mesmo valor. Basta medir aqui, entre o gate e o emissor, que já está aqui em cima também. Aqui no total, são 6 gates dos IGBT de saída, e o gate do IGBT de freio. Só o valor do IGBT de freio, que pode dar um valor um pouco diferente, mas não é nada muito diferente assim. Eu meço também continuidade entre os dois pinos de emissor, que devem estar diampeados internamente. Tudo OK até aqui. E por último, eu disparo os IGBTs com o multímetro, e meço para ver se o disparo ocorreu. Aqui estou medindo aproximadamente 2.2 volts quando o IGBT está disparado, mas esse valor pode ser diferente, dependendo do multímetro que você usa, e alguns multímetros nem conseguem disparar. Depois, eu reverto e disparo, curto-circuitando os pinos gate e emissor. Você pode fazer isso com o dedo mesmo. E meço novamente. Bom pessoal, por hoje é só, espero que as minhas dicas tenham sido úteis. Tenho outros vídeos sobre eletrônica e inversor de frequência no meu canal. Se inscrevam e cliquem nos outros vídeos para aprender mais. Deixem suas dúvidas nos comentários e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho